Olá turminha, vamos dar início a nossa aula, mas antes a tia trouxe uma música bem especial para vocês, tá certo? Vamos ouvir ela? Com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, o arco-íris vamos alcançar, tudo que eu sonhar vou realizar, descobrir que as nuvens são feitas de algodão, quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, que lindo que é o nosso avião, hein gente? É o melhor do mundo! Quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, o arco-íris vamos alcançar, Tudo que eu sonhar vou realizar, tudo que eu sonhar vou realizar, descobrir que as nuvens são feitas de algodão, quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, Quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, levanta a mão, com batata e com batata vou viajar, a alegria de viver está no ar, quem quer brincar nesse avião levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão, levanta a mão, quem quer brincar levanta a mão Agora, vou deixar vocês pensarem. Isso! Quem disse que é avião acertou. Agora, a tia trouxe outra tarefinha para a gente pensar. Vocês lembram que nas outras aulas teve também música? Vamos relembrar algumas músicas? Pronto! Teve uma música que relatava sobre a abelhinha. A tia vai colocar aqui na tela, tá certo? A imagem da abelhinha, para vocês relembrarem. E também teve uma música que falou sobre a aranha. E a tia também vai colocar a imagem dela na tela, tá certo? E a de hoje também. Qual é o personagem da música de hoje? Avigão. Todas essas imagens que a tia colocou aqui, para vocês verem. Todas essas palavrinhas. Começa com a letra A. Isso! Muito bem! Parabéns! E agora, a gente vai para a nossa contação de história. Imagine qual é o personagem da nossa contação de história. E para vocês ouvirem essa contação de história, eu vou pedir para vocês pedirem o papai e a mamãe uma folha sem pauta, tá certo? E pede para eles orientarem na hora da contação de história. Vamos brincar comigo junto? Vamos! Olá, criançada! Hoje eu trouxe uma história para vocês. E essa história é bem legal. É a história de um papel que queria se transformar em um avião. Todos estão segurando uma folha sem pauta e isso pede para o papai e a mamãe ajudar, tá certo? Era uma vez um papel que flutuava no parque e de repente ele caiu na mão de uma menina. A menina pegou esse papel e observou, você está triste, papel? E o papel disse assim, estou, eu não consigo voar muito alto. Tem como você me transformar em um lindo avião para me ir até as nuvens? A menina olhou para o papel e disse assim, Tá certo, vou tentar. A menina pegou o papel, dobrou no meio e mostrou para o papel. Olha, eu transformei você em uma cabana. Que legal! Você gostou? O papel não gostou nem um pouco e disse assim, Não, eu quero me transformar em um avião. Então a menina disse assim, tudo bem. Então a menina pegou o papel, abriu ele e dobrou essa ponta aqui no meio e a outra também. Vamos fazer isso? Olha, olha o que eu transformei você em uma linda casinha. Olha, está lindo! Olha, está lindo! Mas o papel não gostou nem um pouco. Não, eu quero me transformar em um lindo avião. Então a menina disse assim, tudo bem, vou tentar outra vez. Então ela pegou o papel, dobrou essa ponta e dobrou a outra ponta. Vamos fazer? E ficou assim. E depois ela dobrou outra vez, bem no meio. E dobrou essa outra ponta para esse lado e a outra ponta para o outro lado. Vamos tentar? Vamos tentar? Olha o que a menina conseguiu transformar em um lindo avião. E ela disse muito obrigada para a menina. Eu vou agora conseguir voar até as nuvens. E agora a história terminou. Mas aí vocês de casa vão brincar com o papai e a mamãe com o avião que a gente acabou de fazer. Vocês gostaram da nossa contação de história de hoje? Aproveita esse avião e brinca com o papai e com a mamãe, tá certo? E também vamos para a nossa atividade na portila, tá certo? E eu espero receber o registro dessa atividade. Beijo! Até a próxima! Tchau, tchau!